E neste domingo, o Hospital Auxiliadora realizou a sexta costelada beneficente em prol da compra de equipamentos, poltronas para o hospital. Vamos acompanhar a reportagem. A costelada foi realizada no espaço Arena Mix, onde os participantes puderam se deliciar de uma deliciosa costela, que foi preparada pelo Lions Club de Junqueirops e Mirandópolis. Leandro Soares falou como funciona o preparativo do churrasco. O processo já começa uns dias antes, né, a preparação. Mas no sábado a gente tempera a carne, né, passa o sal. E no domingo, perto das cinco da manhã, a gente põe a fogo e coloca para assar. Quanto tempo que leva para a porta? De quatro a cinco horas, mais ou menos. Quantos quilos de carne? Aqui acho que deu 950 quilos de carne. Leandro disse que é muito gratificante preparar o churrasco em prol de uma entidade tão importante como o Hospital Auxiliadora. Isso aqui é de suma importância para a gente, né? A gente vem daqui lá, acho que dá 150 quilômetros, mais ou menos. 150 quilômetros. Todo ano a gente faz questão de vir, porque para a gente é muito gratificante poder ajudar, né? A diretora financeira do Hospital Dilma Canavarro disse que a costelada é um ato de congregação para o hospital. Primeiramente, a unidade, né, a fraternidade que nos une muito como família auxiliadora. Esse evento, ele tem uma preparação, e a preparação que é muito importante, porque o dia é a comemoração, mas a preparação de todos os colaboradores do hospital, os médicos, a direção. Então, é essa fraternidade que faz com que o dia seja melhor, seja bonito e congrega mais gente. A coordenadora da pastoral do hospital, irmã Yara Maria Pofo, destacou que o recurso arrecadado será utilizado na compra de poltronas para os acompanhantes dos pacientes internados. Com certeza, os acompanhantes dos pacientes, para se sentirem melhor, e a gente percebe que a comunidade realmente se faz presente, porque é em benefício da comunidade. O diretor administrativo do hospital auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, participou arduamente da organização do evento, inclusive na organização do estacionamento. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a audiência de vocês, e dizer para vocês que a sociedade está mostrando o resultado que o hospital auxiliadora está chegando por conta desses movimentos que a gente está vendo aqui. Estamos com a costelada praticamente com sucesso. Certamente a gente vai conseguir comprar as cadeiras dos acompanhantes dos pacientes do SUS. Quero dizer para vocês que a nossa tradicional costelada é anual, sempre no mês de novembro ou dezembro de cada ano, e a gente sempre consegue ter uma arrecadação legal, que a gente consegue transformar tudo isso em melhorias para o nosso paciente do SUS. Nesse caso de agora, a gente está transformando em melhoria para o acompanhante do SUS. Quero dizer em nome das Irmãs Salisianas que o carisma do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é sempre voltado para desenvolver o máximo que a gente pode da nossa saúde e dentro da nossa sociedade. Muito obrigado por vocês estarem com a gente, a todos os patrocinadores, a todos aqueles que se doaram, colaboradores, médicos, empresas. Quero dizer para vocês que é um prazer estar com vocês aqui. O operador de área de caldeira, Marcos Toscano, fez questão de comprar o convite para ajudar o hospital. Ele foi acompanhado com a família para participar da costelada. Além da comida deliciosa, teve muita animação, música, bingo e momentos de união e confraternização. É a primeira vez, eu vim a convite da minha irmã que trabalha no Hospital Auxiliadora. A minha mãe também está de visita, que veio do Pará. Também estamos aí no evento. Eu acho muito importante esse tipo de evento, porque a gente está contribuindo tanto na parte financeira como na parte de movimento, de solidariedade com o Hospital Auxiliadora, que é muito importante, um dos grandes hospitais de muita importância da cidade. Isso aí a gente ajuda a contribuir até para uma evolução do próprio patrimônio e as pessoas que ali frequentam. E aí E aí E aí